A gente começa trazendo mais um absurdo e revoltante caso de violência contra a mulher É que a Polícia Civil de Sousa prendeu ontem um homem suspeito dos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver A vítima é a ex-companheira dele de apenas 20 anos com quem ele teve três filhos Os detalhes com Renata Fabrício Isso mesmo, segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Samira Pereira Bandeira, de 20 anos Era ex-companheira do suspeito e tinha com ele três filhos, todos crianças Ainda conforme as investigações, a vítima também tinha medidas protetivas de urgência autorizadas E está desaparecida desde o mês de abril deste ano Hoje pela manhã, o homem ex-companheiro dessa mulher foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver A Polícia Civil da Paraíba, através da 19ª Delegacia Seccional e do Grupo Tático Especial da Cidade Sousa Realizou na data de hoje a prisão de um suspeito por um possível crime de feminicídio e ocultação de cadáver Contra a sua ex-companheira, uma jovem de 20 anos, com a qual ele tem três filhos, três crianças da cidade de Marisópolis A jovem se encontra desaparecida desde o mês de abril deste ano E o caso foi tratado inicialmente pela polícia como hipótese de desaparecimento As investigações evoluíram e hoje existem elementos, indícios realmente da prática do feminicídio Já existia em desfavor desse investigado medidas protetivas de urgência autorizadas pela Justiça No dia de hoje, na cidade de São João do Rio do Peixe, a Polícia Civil conseguiu realizar a prisão desse investigado Ele já se encontra à disposição da Justiça e as investigações continuam visando esclarecer definitivamente o caso O homem preso foi conduzido à comarca de Sousa, onde aguarda audiência de custódia Renata Fabrício para o jornalismo da Rede Ita Que monstruosidade, né? Matou a mãe dos três filhos É um absurdo, um criminoso, perverso, né? Que pague pelo que fez É um absurdo, um criminoso, perverso, né? Que pague pelo que fez